Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga, a gente tá abrindo o clube de membros aqui do canal. Então a gente tá numa nova fase do canal, a gente vem postando vídeo com mais frequência aqui pra vocês, trazendo diversos conteúdos, aqueles que vão ajudar vocês na questão do Nintendo Switch e outros, diversos outros conteúdos aqui pro canal pra agregar. Então a gente conta com a ajuda de todo mundo aí que puder apoiar e virar um membro. A gente tem três planos de membro aqui no canal, você pode dar conferida aqui no botão de vira e membro e eu conto com a ajuda de vocês. E se você quiser apoiar mais aí do canal e quiser mandar um Pix pra gente, o Pix tá aqui embaixo na descrição deste vídeo ou esse QR Code que tá aparecendo aqui do lado. Então a gente vai agradecer demais se você puder ajudar o canal e ajudar no nosso crescimento. Então é isso aí galera, eu conto com a ajuda de todo mundo, valeu, falou e até mais!